Então, ó, vou começar de novo, então. Podem começar... Oi, Arthur, tudo bem? Oi, é que eu tava meio travado, meu computador tava meio lento, por isso que eu atrasei. Não, não, mas tá tranquilo, tá no horário. Ó, podem começar, galera, dá uma estudadinha na tabuada, assim, ó. Na tabuada do 2 até o 5, tá? 2, 3, 4. A prof vai mandar uma atividadezinha no final de semana, que é aquela atividadezinha da tabuada que eu já mandei, se eu não me engano, eu mandei já, ou foi pro 5, mas eu vou dar uma verificada. Porque depois que a gente encerrar a subtração, que a gente fizer uma revisão mais pra frente, né, vai demorar um pouquinho, a gente vai começar a entrar na multiplicação. Daí é bom já estar com a tabuada, né, pelo menos um pouco memorizada, tá? Tá? Então, ó, pra quem tá entrando agora, nós tínhamos a página 38, tá? Que a prof mandou depois, que no fim da nossa aula ali a gente ficou conversando, e eu esqueci de passar a tarefa. Agora eu vou passar antes, sempre deixar uma página ou uma atividade já antes no planejamento, né? Porque daí qualquer coisa já tá ali certinho, tá? Primeiro, tiveram dificuldade? Alguém teve alguma dificuldade pra fazer? Oi, oi, Isabela? Tudo bem? Podem deixar a câmera, tá, gente? Podem deixar. Isabela? Não? Ah, ai, ai, ai. Ah, Isabela é a irmã dela. Não é Isabela, a Isabela é a irmã dela, a Coertas. Ai, meu Deus, eu que se confundo. Ai, meu Deus, é a Júlia. Ai, Júlia, me perdoa. A prof fica com a... Eu olho pra ti e eu lembro da mana sempre. Então, pelo que falaram, tiveram dificuldade, né? Que bom, isso é um bom sinal. Tá? É sinal que estão indo bem. No quê? Tiveram dificuldades no quê? Na tarefa. Alguma coisinha que não entenderam. Eu não tive muita dificuldade. É, porque, na realidade, a adição e a subtração pra vocês, né? Vocês estão sabendo bastante, né? Já tiveram ano passado. Que bom. Então, é sinal que estão... Aprenderam bem direitinho. Mas vamos lá, então. Eu vou começar a compartilhar a página aqui, tá? Pra gente poder verificar melhor, só um pouquinho. Deixa eu prosseguir aqui. Apresentar. Alessandra. Alessandra é o Caio, isso ou não? Eu acho que é. É. Oi, Thales. Que bom que o Thales tá aí hoje, Thales. Tudo bem? Alessandra é o Caio mesmo, Caio? É o Caio que tá aí? Acho que não é. Bom. Sim! Sim, tudo bem, Caio? Beleza, então. A prof vai começar a compartilhar a página da tarefa, tá, gente? Tudo bem, Thales? Sim. Beleza, então. Ó, pra quem tá entrando agora, nós vamos começar a compartilhar a página da tarefa, tá? Então, vai proceder, como a gente sempre tá fazendo e tá funcionando, a prof vai lendo aqui, né, vai falando do problema e daí depois alguém pode falar. Pode daí, deixa eu tirar o microfone do mudo e pode falar. Então, aqui, ó, tinha um desenho, né, uma ilustração em quilômetros, certo? Ó, então tinha dois caminhos, certo? Tinha um valor aqui, ó, que tá... Que página é pro... É a página 38 do caderno de atividades, tá? Vou começar a ler. Para a área da cidade A, para a cidade D, ó, da A até a D, tem dois caminhos. Um passando por B e outro passando por A. E outro passando por C. Desculpa, ó, um vai pra cá e um vai pra cá. Observe a figura, calcule e responda. Qual dos dois caminhos é mais curto? Bom, então, o que a gente tinha que fazer nesse problema aqui, tá? A gente tinha que verificar, né, como o problema tá perguntando, qual deles é mais curto, certo? Para isso acontecer, o que vocês tinham que fazer? Tinha que fazer um cálculo aqui, que eu não vou falar, vou querer ver o que vocês vão me dizer. Um cálculo aqui e depois ver a diferença entre eles, né? Para ver qual era mais curto. A diferença, a gente já tá falando da operação de? Qual a operação? Quando a gente fala de diferença? Ou quando um tem a menos? Isso, muito bem. Subtração, né? Quantos quilômetros ele tem a menos? Ou a diferença de um e outro? A gente tá falando em subtração. Beleza. Alguém gostaria de falar pra gente como fez? Eu. 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 Isabel? Eu. Eu falei primeiro. Tá. Tá. Aí depois vão os outros, tá? Eu fiz. Vai lá, Isabel. 174 mais 73. E a outra conta que eu fiz foi 137 mais 128. Isso. Isso. Então, a Isabel fez duas edições pra ver quantos quilômetros a gente chega de A passando por B até D, né? E de A chegando em D passando pelo caminho C. E quanto que deu o caminho A, Isabel? Passando por B, desculpa. O caminho passando por B deu 265. E o outro deu 247. Então, a resposta... Ótimo. O meu também. Então, a resposta é o... O caminho C é o mais curto. Isso. Muito bem. O caminho C é o mais curto, né? Olhando aqui no problema, a gente já vê, né? Qual que é mais curto. Porque aqui tem menos quilometragem, né? Mas tudo bem, né? Teria que verificar porque tem que aparecer o cálculo. E quantos quilômetros ele tem a menos, Isabel? Como é que tu realizou? Que operação tu fez? Que cálculo tu fez? Bom, eu peguei 265 menos 247, que deu 18. Então, de 20 quilômetros. Muito bem. Galera, agora aqui, ó. Alguém não entendeu? Alguém ficou com dificuldade? Ou alguém teve outro resultado? Eu não. Não? Muito bem, Manu. O pessoal que não tá falando, então tá tranquilo, é isso? Quem, ó, quem deu alguma coisa diferente? Não entendeu o que aconteceu no seu cálculo? Ó, o chat já tá com 56 mensagens no chat aqui, tá? Então, tem que parar um pouquinho, tá? Bom, então nós vamos pra próxima aqui agora, tá? Só um minutinho. Beleza. Vou ler a próxima. Aqui, ó. Complete. Aqui já tá indicando tudo o que tinha que fazer, né? Complete com o numeral ou sinal da operação mais e menos. Opa, deixa eu ver aqui se tem alguém entrando. Quando dá uma pitinha ali, tem alguém entrando. Não, não tem. Beleza. Então, aqui, ó, galera, tinha que fazer uma soma, né? E daria um resultado. E aqui, ó, subtração. Aqui tinha que diminuir, fazer uma subtração. Então, aqui, ó, não tem sinal. Mas, o que que aconteceu aqui, ó? É muito fácil. É só botar um mais ali. Isso. Mas como o valor foi... Porque deu mais de 83. Então, é mais. Exatamente. Como o valor foi maior, né? Só pode ter sido uma adição aqui, tá? E aqui, ó. Deu zero. Não vou falar. Mas, ó, tá bem fácil também, né? Muito fácil. Então, aqui, ó. Deixa eu ver quem pediu antes. Foi a Manu e o Caetano, né? Que eu lembro. Então, a Manu fala uma. A Manu pode ser a A. E o Caetano pode ser o B. Daí, depois, o C é outra pessoa. Já volto. Professor. Tá. Professora. Oi. Tá, posso falar? Professora. Calma. Oi. Quem tá falando? Desculpa, é que eu cheguei... Joaquim. O próximo. Só um pouquinho. Fala, Joaquim. Nós estamos na página 38 do Livrinho. Corrigindo. Tá. Desculpa, é que eu cheguei atrasado. E o... A questão A e B, a 17... Eu só queria saber a resposta pra corrigir. Tá. Eu posso falar da C? Pode, Bernardo. A gente já passa pra ti, Joaquim. No final, a prof repete, tá, querido? Vai pra... Agora acompanha com a gente aqui a 18, ó. Tá? E daí, depois, a prof lê pra ti. A prof repete pra ti. Vamos lá, então, Manu. Quanto que deu aqui pra ti, ó. A Manu já tinha um valor aqui, ó. Dois valores. E a adição, que ela tinha que somar aqui. E depois ela tinha que subtrair. Aqui, ó. Gente, só tem que deixar o microfone mudo. Só o da Manu agora, por gentileza, tá? Tá? Porque, senão, vai ficar muito chato. Vai lá, Manu. 2.857 mais 519 deu 3.376. Muito bem. Daí, 6.950 menos 3.376 deu 3.574. Ótimo, Manuela. Muito bem. Certo, Tinho, da Manu, ó. 3.376 deu adição aqui, ó. Quem, por acaso, não chegou, galera, anota o resultado aqui no cantinho, o resultado certo, ó. E depois confere a sua conta, vê o que que errou, tá? Professor, eu acertei essa. Ótimo, Thales. Muito bem. E o resultado final, então, deu 3.574. Muito bem. Agora a letra B é o Caetano. Vai lá, Caetano. Explica pra nós o que que tu fez aqui. Vai lá. Eu fiz 35 menos 9 de cabeça, porque é muito fácil. Deu 26. Isso. Aqui, o que que tu fez? Aqui, onde tá o mouse, ó. Eu botei o mais. Isso, aqui tem que botar o mais, não pode esquecer. Muito bem. E aqui no final? Depois eu somei, deu 137. 137, muito bem. Posso falar C? Bernardo, né? Bernardo que tinha pedido. Aqui eu já... Ó, o que que o Bernardo tinha que fazer aqui? Ele tinha que colocar o sinal, ó. Aqui tinha 74 aqui, 74 aqui, ó. E aqui deu zero. Super fácil, né? O que que tu colocou aqui, B? Então, lá no 74, 74 aqui dá zero e menos. Aí lá no 74 mais 74 fica 148. Isso. E 148 mais zero, 148. Muito bom. Isso mesmo. Acho que não teve erro aqui, né? Alguma dúvida? Só a primeira que eu prestei de conta. O resto eu fiz de cabeça. Muito bem. Ó, ninguém tem nada pra... Eu também, só a primeira eu prestei de conta. Sério? Que bom. Ó, dos 400 pares de sapato produzidos por uma empresa de calçados, 49 foram separados por estarem com pequenos defeitos de fabricação. Quantos pares de sapato sem defeito de fabricação sobraram, ó? Sobraram, 136. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, calma aí. Ó, calminha. Ó, quando a gente tem um problema, a gente tá aqui na subtração, fica fácil. Mas agora quando vem no final que a prof vai, que vão misturar, a gente tem que identificar a palavra-chave, ó. Dos 400 pares de sapato produzidos por uma semana de calçado, uma empresa, 49 foram separados por estarem com defeito de fabricação. Então, aqui, ó, vou perguntar pra alguém, deixa eu ver aqui, Thales, Thales, que tá aparecendo aqui pra mim primeiro. Thales, qual a palavra dessa primeira frase aqui, ó, que te deu o caminho da operação que tu deveria realizar? Ó, dos 400 pares de sapato. 4,4,49. Sim, beleza. Mas como é que tu soube que era uma subtração? O que que tu, o que que te indicou que era uma subtração nessa conta aqui, nesse problema? Qual palavra? Qual termo? Porque 49 foram estragados. Isso, foram separados, né? Ó, eles tiraram, separaram, tá? Muito bem, Thales. Então, o Thales aqui, ele fez uma subtração. Ele fez 400 menos 49. É isso, né, Thales? Sim. Muito bem. E quanto que ficou, Thales, pra ti? O que é, professora? Quanto que deu a tua conta? 351. 351, muito bem. Aqui, ó, gente, é a questão aquela, ó, quem quisesse, né, tirar um aqui, ó, tá? Poderia, e tirar um, também, e depois acrescentar no final, né, aquela opção, pode fazer também. Muito bem. Então, vamos repetir pro Joaquim ali, que chegou depois e não pegou a número 1. Ó, Joaquim. Sim. Opa, passei demais. Então, aqui, ixi, Mari, aqui vai muito rápido. É a 38, vou voltar aqui, só um pouquinho. Então, Joaquim, a letra A ficou passando por C, tá? A resposta é, o mais curto é passando por C. E aqui tu fez, Joaquim, quanto que deu o teu resultado da B, pra gente conferir? O da B ficou 18 quilômetros. 18 quilômetros a menos, muito bem, Joaquim, é isso mesmo. Fechou, então. Galera, ó, agora a gente vai deixar o livrinho um pouco de lado, tá? E a gente vai pro nosso livro de matemática, tá? Então, peguem ele lá, por favor. Já vou compartilhar a página aqui também. E nós vamos pra página 148. Livro de matemática. Eu não fiz a 148? Sim, a gente fez. A gente vai pra 149, né? Aqui já tá pronto. Foi tudo feito, tudo corrigido, né? Eu já tô lá. Beleza. É a 149. Só deixa eu abrir um pouco. É, a 149. Só deixa a Profi esperar um pouquinho aqui abrir, ó. Porque a 149, tá? Ela tem a número 4 ali, que são quadrados mágicos. Essa atividade, anotem ali do lado, ó. Esse item vai ficar de tarefa. Por quê? Porque esse item tem que fazer com calma, tem que pensar, tá? Porque ele vai ter que somar ali, ó. Eu vou explicar só um pouquinho, tá? Eu vou abrir aqui e já vou explicar pra vocês. Mas a gente não vai fazer agora, senão a gente vai levar bastante tempo pra vocês ficarem achando o valor certinho ali. Ele é um joguinho, é bem legal, tá? Fica na página 149. Porque ele tem uma regrinha, tá? Eu já vou explicar. Eu tô fazendo o que faz? Mas não faço a mesma ideia do que faz com os pais. Um pouquinho, gente. Oi? Ó, página 149. Eu vou ler, tá? Vou ler pra explicar. O número 4. Escrevam do lado aqui, ó. Que esse número vai de tarefa. Eu vou explicar. Você sabe o que são quadrados mágicos? Em todas as suas linhas, tá? Ó, linha. Linha é o que tá na horizontal, ó. Linha do horizonte. Em todas as suas linhas, colunas e diagonais, ó. Então é assim também, ó. A soma dos elementos é a mesma soma mágica, tá? Então aqui, ó. Aqui já tá dando a soma mágica. A soma mágica aqui tem que dar 12. Então aqui, ó. Vocês vão ter que achar. Aqui vai ter que dar 12, tá? Aqui vai ter que dar 12. Aqui vai ter que dar 12. Aqui. Aqui. Tudo. Somando tudo tem que dar 12. Os números só que tem uma regra, ó. Vocês vão ter que usar algarismos do 0 a 8 neste aqui. Entenderam, ó? Aqui nessa linha tem que dar 12. Aqui tem que dar 12. Aqui tem que dar 12. Na vertical tem que dar 12. E na diagonal também tem que dar 12. Tá? O xzinho aqui tem que dar 12 também. Entendi. Eu não entendi. Eu entendi. É bem fácil. Eu não entendi. Eu não entendi. A Manu? Vamos lá, então. Eu não entendi. Ó, Manu. Aqui, ó. Beleza. Então olhem de novo. Ó. Aqui vocês vão ter que fazer uma soma. Vocês vão ter que colocar um número aqui, um número aqui e vão somar a linha. Essa linha aqui, ó. Os valores que vocês vão colocar, eles vão ter que fechar 12. Por exemplo, ó. Ó. Só escuta uma coisinha. Se eu colocasse aqui, ó. 10, por exemplo. 1 e 1. Daria 12. Só que esses valores vão ter que combinar com essa aqui, ó. Essa aqui também vai ter que dar 12. E os números são de 0 a 8, só. Vocês não podem usar 9, 10, nem 11. Então aqui, ó. Que número pode colocar? Vocês vão ter que descobrir que número vai aqui e aqui. Aqui, por exemplo, ó. Quantos números, quantos algarismos faltam para dar 12? Faltam 11, certo? Vocês vão ter que colocar. Ah, entendi. Um algarismo aqui e um aqui para dar o 12. Só que é do 0 a 8, tá? Aqui depois vai ter que dar 12. Aqui também, aqui também. Na diagonal também, tá? É bem legal de fazer. Só que ele é um pouquinho demoradinho. Aqui, ó, gente. Não tem a soma mágica. Só que os números, ó. Tem que ser do 4 a 12. Então não pode usar 1, 2, 3. Tá? E como é que a gente vai saber a soma mágica? Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma ideia? Como é que eu vou descobrir a soma mágica? Eu! Eu! Tem que somar 9 mais 4 mais 11. Muito bem. Quem que falou? Eu. Eu já tinha isso na cabeça. Ótimo. Ó o que o Tales disse. Nós já temos uma linha feita. Então a gente vai ter que somar 11 mais 9 e mais 4. E ver o valor que vai dar, que ninguém vai falar agora. E esse valor vai ter que dar nessa linha, nessa linha, nessa coluna, nessa coluna, nessa e na diagonal. Agora aqui, ó. É um pouquinho mais difícil. Tá? A soma mágica tem que dar 15. Só que não tem nenhum algarismo ainda. Vocês vão ter que criar. E os números podem ser de 1 a 9. Então vai ter que dar 15 aqui, dar 15 aqui, dar 15 aqui. Olha, ele vai aumentando a dificuldade, né? Aqui, aqui e aqui. Tá? Então, assim, ó. Não adianta colocar qualquer número. Tá? Porque aqui, ó. Aqui, se eu colocar qualquer número, por exemplo, na primeira, ó. Eu vou precisar desse número aqui também, ó. Nessa linha vai ter que fechar 12 também. Então tem que... Coloca lápis, faça fraquinho, né? Que pode ser que precise apagar. Tá? E não pode repetir o número? Olha, ele não tá falando nada aqui em repetir. Tá? Mas não vai repetir nenhum, tá? Não vai repetir, acredito que nenhum. Beleza. Agora, se tu conseguir repetir aqui dentro das normas, tudo bem. Tá? Aqui, ó. Esse aqui nós vamos fazer agora, juntos. Eu vou ler esse problema primeiro, tá? Faça o que se pede. Aqui, ó, gente. É um extrato bancário. O extrato é aquele papelzinho que a gente tira, né? No banco, pra verificar a nossa conta. Então, ó. Observe o extrato bancário que mostra a movimentação da conta de Ramiro no período de... 12 de 7 de 2018 a 20 de 7 de 2018. Depois, complete os valores que faltam na coluna do saldo. Bom, o saldo tá aqui, ó. O saldo é o valor que eu tenho, tá? Aqui, ó, o que que tá falando? A primeira linha já tá feita, ó. No dia 12 de 7, ó, de 2016, não foi depositado nada, não foi retirado nada. O saldo ficou 847. Não comecem ainda. No dia 14, ó, foi feito um depósito. O depósito, gente, é quando a gente vai lá e coloca um dinheiro na conta. Se a gente coloca um dinheiro na conta, eu vou ter mais do que eu tinha ou menos. Pode falar alguém? Mais? Mais, né? Pensem. Eu tenho um cofrinho em casa. Eu vou lá e deposito uma nota. Eu vou ter mais, né? Beleza. Daí, aqui, ó, retirada não vai ter nada, que nesse dia não foi. Vai ter um saldo. Vocês vão ter que ver, ó. Cês tinham 847, foi feito um depósito e o saldo vai no quadradinho. No dia 17, ó, não foi feito o depósito, mas foi feito uma retirada. Então, desse saldo que foi feito aqui, ó, foi feito uma retirada e aqui vai o valor. No dia 20, ó, foi feito mais um depósito, tá? E vai ter o saldo final. Daí, depois, tem só essas perguntinhas aqui, ó. Calcule e responda. O saldo de 20 de 7, ó. Aqui no último saldo. Em relação ao 12, aumentou ou diminuiu? E quanto? Vocês vão ter que calcular. Depois, tem uma atividade em grupo aqui, deixa eu ver. Troca ideias com os colegas sobre o significado dos termos, como extrato, movimentação, depósito, retirada, saldo, tá? Depois a gente vai fazer esse comentário aqui. Agora, gente, eu quero que vocês peguem o rascunho de vocês, como a gente combinou, deixar uma folhinha no canto, né? E vocês vão realizar esse probleminha pra gente corrigir ainda, tá bom? Beleza. Peguem o livro e vão tentando responder. Ó, eu acho que uns cinco minutinhos vocês conseguem fazer. Um pouquinho mais, talvez. Eu tô aqui, daí se tiver dúvida, pode me falar. Mas eu não tenho que fazer. Quem é que falou? Professora. Rapidinho, professora. Fala, Isabel. Só uma coisa. É que tem um problema aqui no computador, ele deu um pano, assim, aí eu tive que religar, reiniciar, e aí não deu pra eu ouvir, faz, sei lá, uns sete minutos que eu tô fora da aula, então eu não escutei muita coisa. Você podia repetir de mais importante? Posso, Isabel? Posso, Isabel? A questão da tarefa que você pegou? Opa, ó, o microfone aqui de alguém. Isabel? É do Joaquim. Não, vai ter que deixar o teu mudo. É o do Arthur. Arthur. Galera, assim não vai dar. Quem tá com esse microfone assim vai ter que deixar ele no mudo, por gentileza. É o do Arthur. Então o Arthur já entendeu. Ó, a Isabel e o... E o Joaquim que disse que não entendeu. Eu acho que foi o Joaquim. Ó, Isabel. Aqui, a Isabel tá aí, Isabel? Tô. Essa atividade aqui, tu pegou a explicação da atividade 4, essa vai ficar de tarefa? Mais ou menos, um pedaço. Tá, aqui ó, Isabel, é uma soma mágica. Os outros podem ir fazendo, tá, gente? Se quiser até tira... Deixa a minha voz no mudo um pouquinho, se não quiser que atrapalhe vocês a explicação que eu vou repetir. Quem já entendeu, tá? Ó, a soma mágica tem que dar 12, Isabel, neste caso. Então, ó, essa linha vai ter que dar 12, essa, essa. A vertical também, a horizontal, a vertical também, tá? E a diagonal também. Só que tem uma regrinha, ó. Então, eu pergunto... São números do... Oi? Pode falar. Eu posso pôr, tipo, sinais, assim, tipo mais ou sem final? Não entendi direito. Tu vai ter que somar, tá? A soma mágica vai ter que dar 12, por exemplo. Só que tu pode usar algarismos de 0 até 8, neste caso. Mas aqui, ó, Isabel, nessa linha vai ter que dar 12, nesta, nesta, nas colunas e na diagonal, no xzinho, tá? Tá. Então, eu coloco dois números que somados dão... mais dois números nas linhas e nas colunas, tal, pra... que tem que dar 12. Isso. Isso. Só que tu vai ter que cuidar, ó, porque não é qualquer número, né? Porque, ó, aqui vai dar 12, mas aqui também vai ter que dar. Então, esse teu número que tu preencher aqui, ó, ele vai ter que fechar com esse e com esse, pra dar 12. Entendeu? Vai ter que fechar 12. Aqui, ó, Isabel, não tem soma mágica. Mas tu tem essa linha feita. Então, tu vai somar essa linha e descobre a soma. Algarismos do 4 ao 12, tu pode usar aqui só. Não pode usar 1, 2, 3. E nem acima de 12. Aqui na última, ó, a tua soma mágica vai dar 15. E os algarismos que tu pode usar são do 1 ao 9. Beleza? Agora aqui, Bernardo, ó, vou repetir. Aqui nós temos um extrato bancário, tá? A primeira linha tá feita, ó. Mas, por que tu falou o meu? Oi? Ah, perdão. Eu confundo vocês ao vivo, Bernardo. E confundo vocês no computador. Pensa bem. Desculpa, Bernardo. Ó, é o Joaquim. Nessa linha aqui, ó, gente, então. Tem uma data. Não teve depósito nesse dia. O extrato foi tirado nesse dia. Tinha um saldo de 847. No dia 14, ó, foi depositado mil reais. Depositado. Mas que eu não entendi. Eu ganhei mil reais? É tipo isso? Depósito, ó, gente. A Prof explicou. Vou explicar de novo, tá? Pensa se tu tem um cofrinho, ô, Joaquim. Tu vai lá e tu deposita mais mil reais no teu cofrinho. Tu vai ter mais ou tu vai ter menos? Eu vou ter mais. Ótimo. Eu tenho um trocinho mágico que eu gado um monte de troquinhos. Já tem uns 60 reais ali. E retirada é quando eu perco, né? Ó. Quando eu gasto. Isso, Bernardo. Tu tira. Muito bem. E aqui, ó, vai ter que ter o valor nesse dia. Eu sou o Bernardo. Ai, Bernardo, perdão. Ui, ui, ui. Joaquim, tá? E aqui, ó, quando deposita, vai colocando. Quando retira, já diz. Retira. E responder a questão. Beleza. A B. Responder também. Vou esperar um pouquinho aqui. Quem que tu envolve, eu tô aqui, tá? Oi? Eu terminei. Ótimo, Thales. Vamos dar mais uns dois minutinhos aí. Fala, Clarinha. É sério, eu não tô entendendo nada desse depósito. Tipo, assim, tem os números ali que não estão. Aí não tem como fazer, tipo... Aqui, ó, Clarinha. Aqui, ó. Nesse dia aqui tá feito, ó. Aqui, Clarinha. Tu depositou mil reais. Tu vai ter que ver o saldo anterior, ó, Clarinha. No dia 12, tu tinha 847, tá? No dia 14, tu depositou mil. Então, 847 mais o depósito de mil. Daí vai dar um valor, tá? Esse valor aqui, ó, Clarinha. Ah, aí depois tem a retirada e aí você tira. Isso. Tu vai ter que tirar do teu saldo. Ó, por exemplo, aqui, ó. Todo mundo. Qual vai ser o saldo no dia 14? Podem falar. 847. Mais mil. Muito bem. Mil oitocentos e quarenta e sete. No dia 17, ó. Mil... Tu tinha mil... No teu último... No teu último dia que tu visitou... Pegou teu extrato, tu tinha mil oitocentos e quarenta e sete. Daí, no dia 17, tu retirou mil... Perdão. Quinhentos e trinta e nove. Então, é mil oitocentos e quarenta e sete. Menos mil quinhentos e trinta e nove. Daí vai dar um valor, Clara. E daí, depois, nesse dia aqui, ó. Desculpa. Tu vai pegar o saldo que tu tinha no último movimento, que foi dia 17. E vai depositar. Então, tu vai somar. Beleza? Entendeu, Clara? Agora sim. Ótimo. Tchau. 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 Sem dúvida, só falar. Sem dúvida, só falar. Depois a prof fala. Só tô anotando ali pra não me esquecer, tá? Estão prontos já? Pronto. Beleza. Eu vou esperar mais um minutinho, dois. Oi. Alguém tá falando? Não, só falei que eu já acabei. Ótimo, Felipe. Ó, tem um microfone aí que tá. Não dá pra entender nada. Eu acho que é o Arthur. Tá trabalhando bastante. Arthur, não tá dando pra você falar. Desliga o negócio. Você vai ter que esperar no sede se tiver uma pergunta. É, Arthur, tem alguma coisa no teu microfone aí que não tá muito bom. Não dá pra usar. Fica todo estiado e não conseguimos te ouvir nada, tá? É, de repente... É, ó, não dá, não dá. Escreve. Se tu quiser falar com a prof, escreve que eu leio, tá? Ó, já tem 100 mensagens, galera. Nossa! Como assim? No meu tá parecendo que tem só uma. É, no meu tem 6, Isabel. Tem, no meu tem cota. Hoje tem, eu não encontro. Porém, eu não consigo. Ó, o Arthur não vai conseguir usar. Arthur. Vai fazendo no teu livro aí. A minha página fica travada quando eu não mexo o mouse, tá? Mas a gente não tá usando ela agora ainda. Então, não tem problema. Beleza. Eu acho que agora já dá. Galera, podemos continuar a correção? Sim, podemos continuar a correção. Sim. Ótimo. Muito bom. Então, aqui, ó. No dia 12 de 7 de 2016, não foi feito depósito, não foi feito retirado. E o saldo, gente, é o valor que eu tenho. Então, eu tinha 847. No dia 14 de 7, foi feito um depósito. Então, depósito, tu vai lá no banco e deposita um cheque ou deposita o dinheiro, tá? Ou deposita online, que tem como depositar, né? Fazer essa atividade online aí, tá? E aqui, ó. Ou uma transferência, né? Aqui, gente, ó. Mil reais. Então, nessa parte aqui, no saldo, ó. Ficou 847 mais mil, como a gente já falou. Mil oitocentos e quarenta e sete reais. Coloquem ali, ó. Mil oitocentos e quarenta e sete vírgula zero zero. Porque é reais. Ah, senão não fica direitinho. No dia 17, ó. Não foi feito depósito. Foi retirado quinhentos e trinta e nove do meu saldo que eu tinha. Então, foi mil oitocentos e quarenta e sete menos quinhentos e trinta e nove. Eu quero que fale uma pessoa que não participou hoje. Vamos lá. Quem não participou ainda? Tem um monte de gente. Eu participei por aqui? Não vai dar, Arthur. Eu? A Manuela não participou? Não. Não, ela leu um ali. Eu não me lembro, gente. Não? Tá, então pode ser. Ela leu o negócio da corretora do dia. Ela leu sim. Ela leu? Tá, então quem não leu ainda? Desculpa. Ô, Arthur, tá travando muito. É o teu microfone. É o teu computador aí, querido. Porque o nosso aqui tá tranquilo, tá? Não adianta ficar escrevendo, Arthur. Falando, querido. Você vai ter que verificar. Gente, tá travando de vocês? Não. Não, não, muito, Arthur. Não, não. Ó, então é o teu, Arthur, tá? É o teu, querido. Até minha música travou. Ele saiu da reunião. Alguém quer falar, gente, que não falou ainda? A Clara. Deixa eu ver quem mais. O Gabi. O Moisés. O Gabi, tá? Gabriel, quer falar, Gabriel? Não. Bom, então eu vou deixar a Manuela falar, tá? Quem quiser estar falando, vai falando, gente, tá? Manu, quanto que... Manu, 908. Lê qual? Aqui, ó. 1.847 menos 539. Ó. Quanto que deu? Profe, eu ainda não fiz essa conta, eu tava fazendo. Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Quem que fez? Eu. Eu. O B. Eu e o B. Deixa eu falar. Pode falar. Dá 17. Dá 1.348. Ó. Tem um microfone aí de novo que não deixou verificar. Quanto que deu? Dá 1.304. 1.308, né, gente? 1.308. Porque vai dar 17 menos 9. 17 menos 9 é 8. Ah, não. É 1.308 mesmo. 1.308, tá? Então, aqui, ó, gente. Só um pouquinho. Aqui deu 1.308, tá? Depois, gente, foi feita uma retirada. Então, de 1.308... Não, desculpa. Foi feito um depósito aqui, ó. Foi. De 1.308 foi feito um depósito de 735. Então, é 1.308 mais 735. Agora, outra pessoa. Quem gostaria de falar quanto ficou o saldo final? Eu, prof. Posso falar? Pode. Pode falar. 2043. 2043, tá? Muito bem. 2043. Finalizou o saldo bancário, tá? Daí, depois, pergunta aqui, ó. Vai dar para terminar no tempo limite, ó. E também são seis horas. Se passar um pouquinho, não tem problema, né? Porque agora não tem mais aula. Depois, pergunta aqui, ó. Aumentou ou diminuiu? Vocês vão ter que olhar. No início tinha 847. E terminou com 2.043, então... Gabi. Gabriela, quer falar, Gabi? Aumentou. 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 Quanto? Daí, tem que olhar o valor final, ó. E ver a diferença entre eles. Tem que diminuir. Tem que pegar 2.043 menos 846. Dá 1.196. Muito bem, tá, Alice? Então, a letra B ficou 1.196. Muito bem. 1.196 reais. Ó. Nós temos aqui um minuto. Vai dar para explicar a tarefa. Todo mundo... Olha aqui para mim, tá? Eu vou parar de apresentar agora, porque não precisamos mais, tá? E vou colocar aqui para vocês verem. Bom, eu coloquei aqui. Na página 149, gente, ficou o número 4. Então, vão anotando aí, ó. Página 149, número 4, que é o quadrinhos mágicos. Os quadrados mágicos, tá? E na página... E fazer toda a página 150. Tá aqui, ó. Arthur, o teu não vai dar para falar, Arthur. Arthur, não dá. Tu tem que escrever, querido. Senão, ninguém consegue ouvir. A gente ainda não ouviu. É, Arthur... É, Arthur, a Prochó falou bastante vezes, tá? Tu vai ter que escrever, querido. Olha aqui, ó. Página. Estão enxergando? Página 149, só o número 4. Ó. E o Arthur também, ele está colocando um link ali do YouTube que não... Ó. Tem 149, número 4. E toda a página 150. Toda a página 150. Vou escrever aqui, ó. No chat. Ou melhor, alguém... Pode escrever alguém aí. Que vocês têm mais prática ali, tá? A página 149. O número 4. E a página 150 toda, tá? Beleza, galera? Alguma dúvida? Então, gente... Beleza. Então, tenha uma boa noite, galera. Tá? Até amanhã. Amanhã a gente se vê com você. Até amanhã, Pro. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau, Pro. Tchau. Tchau. Alguém quiser falar, pode falar. Pode interromper. Tchau. 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 Tchau, Pro. Tchau.